Eu, tá, e aí o Marcos, depois do Marcos, ele vendeu pra essa Bruna, e o Frederico tomou, eu boto na Bruna, tu comprou dela, não comprou dela não, ela comprou e aí ela, olha só, eu vou, eu vou botar pra gravar, eu vou botar pra rodar aqui um som que eu baixei dos macaquinhos, do sagui, tem um monte de macaquinhos sagui naquela árvore ali, aí eu vou botar o som do sagui aqui, e a gente vai ver como é que eles vão reagir, ó, tá aqui o som, não sei se tá muito escuro, ou dá pra pegar, não né, tá ruim, tá, é, Ih, caramba, tá, vou abrir de novo aqui, abrir com, ó, vou abrir, se eu consigo botar aqui, pra aumentar a luminosidade, ó, já tá rodando, tá vendo ali o sagui, Então, vamos ver lá o que vai acontecer Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Aqui, ó, aqui, ó. Tchau, 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 tchau.